O que que cês quer comigo? Eu já falei, não sei se vou voltar A humanidade se esqueceu dos deuses E consequentemente se esqueceu da voz Canto os grímonos em livros Como se fosse fácil explicar magia Um astronauta fariseu desceu e tentou nos ensinar Costumes anunaks, pena que foi tudo em vão Os exilados de capela sempre nos questionarão Pois duvidam de tudo Pensa bem, cuidado ao adentrar em mares Sem um caronte Pois torto ateu encontra fé quando está De frente a seu medo Todo dia eu recomeço Eu regresso E o ciclo me assombra Pois todo dia é um retrocesso Eu fico atento nesse eterno retorno O que que cês quer comigo? Eu já falei, não sei se vou voltar A humanidade se esqueceu dos deuses E consequentemente se esqueceu da voz E as verdadeiras escrituras ninguém viu Pois há igrejas que não adoram O que que cês quer com Cristo? Eu já falei, ele não vai voltar A humanidade se esqueceu da sua consciência A se tornar a humanidade se esqueceu da sua consciência É a professora da evolução E eles se embunitavam sem perigo e tavam tudo pra agradar pessoas Menos as quais enxergavam por trás de estereótipos forjados por mamãe Tirei uma prisão E alguns deles recitavam poesias tão vazias que agradavam todos menos a mim Letras são tudo pra mim Vários deles pareciam hedonistas Porém cegos por um ego Sentenciado por uma morte A humanidade se esqueceu dos deuses A humanidade se esqueceu dos deuses Quem que cês quer comigo? Eu já falei, não sei se vou voltar A humanidade se esqueceu dos deuses E consequentemente se esqueceu da voz A humanidade se esqueceu dos deuses A humanidade se esqueceu dos deuses A humanidade se esqueceu dos deuses Abertura